E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu voltei com a sétima parte do resumo do volume 14 Da webnóvel de Tensei Chitare Slime Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes Ao mesmo tempo em que a estratégia foi decidida Milim disse que ia usar a Dragon Nova, sua magia mais forte Um ataque extremamente perigoso De fato adequado para ser chamado de magia de extinção em massa Primuru estava interessado porque Milim já tinha falado dessa magia e queria mostrar a ele Então ela o atacou e lançou a sua magia Primuru pensou que ia morrer, mas ele parou o tempo e estava em segurança Já que ele escapou imediatamente Mas o Diablo estava em uma situação terrível Ele perdeu metade de seu corpo Como resultado Milim se tornou mais confiável para Lúcia Milim atirou o Dragon Nova E matou o corpo que estava fingindo ser Imuru E afirmou isso para Lúcia Então para fazê-la pensar que ele estava morto Ele cancelou a barreira do Eterna Que havia aprisionado Lúcia Dessa forma Milim conseguiu fazer com que Lúcia confiasse nela E se infiltrar na fortaleza do inimigo Enquanto Torimuru se escondia esperando o sinal de Milim Ele entrou na escuridão com o teleporte Agora que ele está em um lugar calmo Ele começou a pensar várias coisas A primeira é a mudança de Ciel Que ele sentiu sobre a dor Eterna E a habilidade de Ciel aumentou muito E estava preocupado com seus erros de cálculo No limite de crescimento do Gobota Pois Gobota cresceu rápido demais E é um pouco anormal Ele superou seus cálculos E o desvio de cálculo foi extremo demais É com isso que Nimuru estava preocupado Porque quando ele estava com o Rafael Era raro suas previsões dar errado E o único erro que ele tinha se lembrado Foi quando ele estava num ataque com Veldora No entanto a Ciel previu incorretamente A velocidade de crescimento de Gobota E isso é decepcionante Vindo da Ciel Não importa o quão gênio Gobota seja Ele não estava convencido Ele então perguntou a Ciel E ela respondeu que enquanto ela realizava o cálculo Uma informação mais profunda foi detectada Como resultado Um grande desvio ocorreu Em outras palavras Uma vez que a habilidade de Gobota aumentou tanto Que a precisão caiu E a Ciel está sentindo ansiedade Por cometer um erro Pois como ela evoluiu Ela obteve emoções E a inquietação de Nimuru se tornou minúscula Quando seu coração ficou cheio Pois a Ciel sentiu ansiedade em seu lugar Depois Nimuru falou para ela Não se preocupar e acreditar nele Porque ela não estava sozinha E a Ciel se acalmou E ficou aliviada Velgrade voou para o céu Com seu coração pesado E a mente embaraiada Ela pensou consigo mesmo Em primeiro lugar Ela pensou quem é essa pessoa É ela que é uma das mais fortes Verdadeira dragão Foi incapaz de arranhá-lo Um indivíduo com a alma Compatível com o elemento do dragão Em um corpo que é comparável Aos verdadeiros dragões Que estão no topo deste mundo E que ele foi capaz de absorver Dois dragões verdadeiros É inegável que tal ser existe E ela olhando para ela mesma Em comparação com antes Sua condição está mais otimizada E em melhor forma Ela tem a sensação que seus níveis de energia Aumentaram de alguma forma Em outras palavras Aquele slime que a manifestou Tem um recipiente Que simplesmente ultrapassa A quantidade total de energia dela Ela continuou pensando Enquanto continuava voando pelo continente Em alta velocidade Sua velocidade atingia Uma dúzia de vezes A velocidade do som E emitia um calor extremo Sem objetivos Ela afastou um bando de anjos Que enchiam o céu O corredor da alma que aprendia Estava fechado Não houve influência sobre ela Ou seja Algo aconteceu com a pessoa A quem ela se ligou Ela pensou que essa pessoa Não seria morta tão facilmente E que ela deve estar planejando algo Não há porque ela se preocupar com isso Agora ela está livre Mesmo que ela tenha enterrado Seus pensamentos Ela ainda estava em uma névoa de dúvidas O relatório fez Os executivos de Tempesta Estremecerem No primeiro dia da grande guerra Os ataques dos anjos terminaram E a noite chegou Os monstros se prepararam Para uma batalha continua Mas os anjos se retiraram Quando a noite caiu Pois os anjos têm mais vantagens Sobre a luz do sol Por causa da luz atribuída a eles Na sala de controle Dentro do labirinto Os executivos de Tempesta Incluindo os lourdes guardiões Haviam se reunidos Benimaru perguntou a Testarosa Se era verdade Que Rimuru desapareceu Ela respondeu que sim Ele recebeu um golpe direto Do Dragon Nova de Milim E o silêncio ocorreu na sala Benimaru suprimia a sua raiva Ao perguntar o que o Diablo fez E para onde ele foi Diablo não participou Dessa reunião Pois Havia uma razão Ele é o único subordinado Que sabe que Rimuru ainda está vivo Por essa razão Diablo não conseguiu explicar Por que ele falhou Em defender Rimuru Não ver as reações dos executivos Foi lamentável para Diablo Mas é necessário Para esconder a sobrevivência de Rimuru Diablo percebeu Se ele estivesse na mesma posição De Benimaru e os outros Ele certamente não seria capaz De perdoá-lo Mesmo que ele destruísse O guarda-costas de Rimuru Ele havia escapado do local E partiu dizendo Que ia observar Milim Todos acreditaram no Diablo Pois Ele tinha mostrado Seu corpo destruído Para Testarosa E eles acreditaram Sem qualquer dúvida Já que a condição de Diablo Mostrava que sua energia atual Havia diminuído drasticamente E observar Milim Foi que a estratégia exigia Que ele passasse informações De Milim para Rimuru E Testarosa falou Que ele recebeu Uma ordem Que ele nem mesmo Pode cometer suicídio E seu dever É libertar Milim De seu controle Ela explicou A história Que Diablo Lhes contou Embora Ela mesma Tenha dúvidas E o silêncio Dominava a sala De controle Mesmo Guerrudo E Gabriel Que deveriam Estar cansados Devido ao combate Durante o dia Não abriram a boca Pois tinham Expressões sérias Kumara tinha um rosto Pálido Terrível E tremia Benimaru agarrou Com força o punho Enquanto reprimia Sua raiva Ramires parecia Estar prestes a chorar Enquanto encarava o chão Pode ser bom Que achinham Que tem um menor gênio De todos eles Estivesse ausente Nesse momento Aquele que costumava Ser o mais calmo Soei Que nunca se enfureceu Em nenhuma situação Quebrou uma escravaninha Com raiva E ele falou Se estivesse ido Tal coisa Não teria acontecido Testarosa Fechou os olhos Concordando Com as palavras De Soei Zéjun Que havia cruzado Os braços E ficou em silêncio Se moveu Ele chamou A todos De tolos Porque estão Desnecessariamente Preocupados Pois Rimuru Não pode estar morto Testarosa Começou a discutir Com ele Porque o diabo Estava lá E perdeu Metade De seu corpo Logo Zéjun Respondeu Que ele Estava tentando Enganar eles E ele Continuou E mandou Todos Pensar nisso Com cuidado Mesmo agora Eles ainda Estão recebendo A proteção Divina De Rimuru E a conexão Foi interrompida Mas isso Não significava Que ela Desapareceu E que eles Tem que se acalmar Todos eles Devem ser capazes De entender Que estão sendo Todos testados Por Rimuru E eles Não são tão fracos Que precisam Depender de Rimuru Para tudo E um indivíduo Fraco Que disser Que não pode Fazer nada Sem Rimuru Deveria Simplesmente Morrer E todos na sala Concordaram Com as palavras De Zéjun E o Vigor Retornou A sala Imediatamente Benimaru Também concordou Quando viu A situação Ele pediu Desculpas Ao Zéjun E falou Que eles Ainda podem Lutar Mesmo Se Rimuru Não estiver Ali E depois Ele declarou Que eles Devem Rapidamente Conquistar Esse mundo E dar Rimuru Quando ele Retornar E assim Os executivos De tempestas Começaram A se mexer Expulsando As suas Ansiedades Suas expressões Estavam cheias De poder E sua Determinação Brilhou Quando eles Desejavam Que sua força Fosse reconhecida Por seu mestre O grande Lorde Demônio Rimuru Agora Eles chegaram Ao momento Em que Eles se Libertaram Da proteção Do grande Lorde Demônio O segundo Dia da Grande Guerra O Eldorado A terra Dominada Pelo Lorde Demônio Leão Um dos Quatro Demônios Dos Comandos Celestiais Cagali Começou A se Mover O Cavaleiro Claudio Retornou Para Leão Depois De se Separar De Chloe Demorou Um pouco Devido A sua Cautela Em relação Ao aviso De Yuki Ele pediu Uma Audiência Com Leão Ele Pensou Que levaria Um bom Tempo Para Acontecer Pois Havia Uma Possibilidade De Ele Ainda Estar Sofrendo Uma Lavagem Cerebral No Entanto Claudio Foi Orientado Diretamente Para A frente De Leão E Ele Explicou Os Eventos Que Aconteceram Até Agora Ele Sobre A Purgação Carmesim Pelo Dragão Velgrade E Yuki Usurpando Da Habilidade Final Rei Da Justiça Maico De Rudra Ele Tinha Conseguido Coletar Informações Suficientes Para Claudio Sua Maior Prioridade Era Levar Informações Ao Seu Mestre Leão A Quem Ele Prometeu Sua Lealdade Mesmo Correndo Risco De Sua Vida E Seu Desejo Se Tornou Realidade Leão Agora Deu Tudo E Leão Respondeu Bem Feito Para Claudio Essas Palavras Eram Inestimáveis Para Ele A Informação De Claudio Era Mais Detalhada Do Que A De Rimuru Que Ele Havia Explicado No Alpurgis E Leão Ficou Em Dúvida Pois Isso Significa Que O Lorde Demônio Rimuru Está Tentando Roubar A Marcha Sobre Os Outros Lordes Demônios Não Havia Contradição Entre As Informações De Claudio E Rimuru Sua Dúvida Sobre O Exagero Das Forças Inimigas Foi Esclarecida Cada Líder Dos Cavaleiros Mágicos Ficou Irritado Com Observação De Claudio Que Eles Possam Ser Derrotados E Essa Derrota Pode Muito Bem Ser Inevitável Pois Os Anjos Têm A Maior Chance De Derrotá-los Leon Pensou Que A Declaração De Cláudia Estava Correta Se O Exército De Anjos Que Consiste Em Apenas Tais Indivíduos Especiais Chegassem Então Seu Lado Teria O Menor Potencial De Guerra Inúmeros Ele Poderia Concordar Com No Caso De Seus Subordinados Entrarem Em Conflito Com Cagali Ela Parece Ter Se Fundido Com Um Anjo Classe Serafim Que Tem Energia Que Rivaliza Com A De Um Lorde Demônio Desperto E Se Cagali For O Ex Lorde Demônio Kazarian Não É De Admirar Que Ela Tenha Obtido A Habilidade Que Pode Rivalizar Com Um Lorde Demônio Desperto Nesse Caso Não Há Outra Escolha A Não Ser Lutar E Leão Acredita Que Ele Não Seria Derrotado Lutando Sozinho Se Se Seu Oponente Fosse Cagali Se Mencionar Que No Caso De Sua Luta Com Cagali Se Arrastar Existe A Possibilidade De Ele Ser Atacado Pela Retaguarda Pelo Exército De Anjos E Também Ela Conhece Seu Triunfo Habilidade Final Senhor Da Pureza Metatron Foi Um Grande Erro Ele Deixar Cagali E Yuka Escapar Quando Ele Lutou Contra Eles Antes Depois Leão Examinou Seis Subordinados O Cavaleiro Chefe Cavaleiro De Prata Aorossi O Cavaleiro Mais Forte O Cavaleiro Negro Claudio E Cada Líder Do Cavaleiro Que Lidera As Ordem Dos Quatro Cavaleiros A Ordem Dos Cavaleiros Vermelhos Cavaleiros Mágicos Habilidores Em Magias Ofensivas Pertencem A Esta Ordem Quatro Mil Membros E A Líder É Cavaleira Vermelha Fran A Ordem Dos Cavaleiros Azus Cavaleiros Mágicos Habilidores Em Magias De Apoio Pertencem A Esta Ordem Dois Mil Membros E O Líder É O Cavaleiro Azul Ox Xan A Ordem Do Cavaleiro Amarelo Cavaleiros Mágicos Habilidores Em Magia Defensiva Pertencem A Esta Ordem Três Mil Membros E A Líder É Cavaleira Amarela Quisina E A Ordem Do Cavaleiro Branco Cavaleiros Mágicos Habilidores Em Magia De Recuperação Pertencem A Esta Ordem Mil Membros A Líder É A Cavaleira Branca Maetel Essas Seis Pessoas Eram Os Mais Fortes Cavaleiros Mágicos Eles Podem Ser Capaz De Derrotar Algo Nos Moldes De Um Arquidemônio E Se Leão Mandasse Eles Morrerem Eles Se Sacrificariam É Por Isso Que É Uma Ordem Que Ele Nunca Poderá Dar Logo Depois Kizina Relatou A Leão Que Uma Pessoa A Misari A Subordinada De Gai Ela Trouxe Uma Proposta Chocante Falando Que Eles Vão Cooperar Para Grande Guerra E Ele Pode Sentir Que O Poder Dela Aumentou Em Muito Se Houver Cooperação De Misari A Oposição De Cagali Poderá Ser Possível E Ele Falou Que Foi Salvo Pelo Gai Ele Ficou Preocupado Com A Defesa De Gai E Ela Respondeu Que A Areinha Ainda Está Lá E Depois Ela Disse A Leão Que Ela Irá Fundir Seus Seis Cavaleiros Coloridos Com Os Seis Deles Generais Demoníacos Usando A Arte Secreta Proibida E Houve Uma Comoção No Lugar E Ele Perguntou Qual Era A Intenção Dela Ela Respondeu Que Ela Acredita Que Indivíduos Com Poder Apenas No Nível De Arquedemônios Não Serão Muito Úteis Na Grande Guerra Alguns Cavaleiros Ficaram Com Raiva Dessas Palavras E Outros Entenderam O Significado Da Observação De Mizari E Depois Mizari Continuou A Explicação E Que Ela E Hireinha Havia Despertado Como Lordes Diabólicos Por Causa Da Arte Secreta Da Evolução Do Lorde Demônio Rimuru E Portanto Usando A Parte Secreta Fusão De Alma Humana Demoníaca Proibida Ela Quer Que Eles Joguem Fora Seus Corpos Atuais E Morem Novos Corpos Quanto Ao Demérito Uma Das Consciências Desaparecerá Quanto Ao Mérito Um Indivíduo Mais Forte Nascerá Da Unificação Dos Seres Eles Reencarnarão Como Uma Existência De Misari Terminou Sua Explicação E Todos Estavam Em Silêncio Se Eles Não Conseguirem Lutar Contra O Exército De Anjos Com Seu Poder Atual Seria Melhor Aceitar A Proposta E A Orose Falou Leão Que Ele Aceitaria Isso E Todos Concordaram Ao Mesmo Tempo E Leão Mandou Eles Vencer E Adquirir O Poder Dos Demônios E Depois Continuar Servindo A Ele Assim A Proposta De Misari Foi Aceita A Cerimônia Foi Realizada Os Seis Generais Demônios E Os Seis Cavaleiros Coloridos Ficaram Em Fila E Se Encararam Eles Observavam Seus Parceiros Que Tinham Habilidades Semelhantes Os Que Perdem Serão Engolidos Pelos Seus Parceiros E Misari Começou A Arte Secreta Fusão Da Alma Humana Demoníaca Ela De Repente Cortou Núcleos Dos Generais Demônios Com Um Único Golpe Se Os Cavaleiros Tivessem Medo De Obter Um Novo Poder Os Demônios Foram Autorizados A Assumir A Liderança Na Fusão Os Demônios Falaram Que Não Era Para Os Cavaleiros Temerem Que Eles Concordarem Serem Absorvidos Por Eles Pessoalidos Pelos Demônios Cavaleiros Surpresos Que Pararam Começaram A Se Mover Novamente Cada Um Deles Fundiu O Poder Dos Demônios Com Os Deles Assim A Cerimônia Terminou Sem Perder Ninguém Assim Os Cavaleiros Obtiveram O Poder Da Classe Duque Demônio Os Preparativos Do Lado De Leão Terminaram Sem Problemas E A Batalha Decisiva Iria Começar Em Breve Os Anjos Começaram A Concentrar Seus Ataques Para Romper A Barreira Em Um Ponto Do Eldorado Mesmo Que Os Cavaleiros Tivessem Reforçado A Barreira Contra Eles Vários Anjos Foram Capazes De Invadir Através De Um Pequeno Espaço Devido A Vários Anjos A Direção Da Guerra Tremia Muito Leão Emitiu Um Bloqueio No Castelo Com Uma Barreira De Isolamento E Mandou Os Líderes Dos Cavaleiros Enfrentarem Os Intruzes Vendo Como Segundo Dia De Repente Ficou Tão Agitado Leão Ficou Irritado Ele Saiu Para Enfrentar O Inimigo E Checar Os Intruzes No Entanto Foi Desnecessário O Portão Da Frente Foi Destruído E O Intruzo Magnificamente Apareceu No Meio Da O Pierrot Irritado Era Ele Ele Era Um Dos Quatro Intrusos Do Relatório Ele Conseguiu Alcançar O Trono De Leão E Leão Pensava Que Esse Homem Pretendia Derrotá-lo Sozinho Enquanto Auroce Gritava Falando Que Ia O Matar E Claudio Em Posição Leão Considerou Que Ele Poderia Ter Um Objetivo Diferente Put Man Jogou Levemente Algo Que Ele Arrastou Para Leão O Objetivo Estourou E Se Espalhou Pelo Ar As Coisas Brancas Estavam Espalhadas Perto De Seus Pés Leão Claudio E Auroce Entenderam O Que Era Era O Cavaleiro Arruinado Que Tinha Ido Relatar Algum Tempo Atrás Auroce Ficou Muito Agitado E Claudio Parou Auroce Que Ia Atacar Fut Man Logo Depois Uma Mulher Passou Pela Porta Era Uma Elfa Com Uma Expressão Maligna Um Dos Atuais Quatro Demônios Dos Comandos Celestiais Cagali Que Foi Um Antigo Lorde Demônio Kazarian E Atrás Dela Dois Outros Paiassos Entraram Também Claudio E Auroce Ficaram Tensos Não Foi Porque Eles Notaram A Força De Cagali Mas Foi Porque Um Homem Paiasso Estava Carregando No Auroce Mas Também Claudio Tinha Uma Expressão Vermelha De Raiva Leon Notou Que Cagali É Uma Adversária Problemática Misaria Estava Escondida Esperando Para Ver A Situação Por Enquanto Leon Pensou Que Ela Poderia Se Tornar Um Segura Em Caso De Emergência Mas Ele Não Pudia Ignorar O Sinistro De Cagali E Logo Os Três Palhaços Começaram As Suas Apresentações Em Direção A Leon O Palhaço Gordo Foi O Primeiro Como Já Havia Dito Ele É Futman Ele Tem Ressentimentos Contra Leon Porque Ele Destruiu O Lorde Demônio Casarean Uma Vez E Cometeu O Pecado De De Deixar Seu Amigo Clema Morrer O Segundo Atrás Dele Estava Uma Garota Ela O Cumprimentou Como Se Estivesse Brincando Ela É Até E Falou Que Os Inimigos De Cagali Serão Eliminados Por Ela Enquanto Ela Girava Uma Grande Foice E O Último Ele É Um Homem Mascarado De Palhaço Provocante E Ele Estava Carregando O Cavaleiro Azul O Kishan Ele É O Lapras E Sob A Ordem De Casarean Agora Cagali Eles Têm Um Rancor Por Leon Todos Da Trupe De Conhecia Essa Organização No Entanto Leon Viu Que O Homem Chamado Lapras Não Podia Ser Descuidado E Ele Achava Que Ele Talvez Pudesse Ser Ainda Mais Perigoso Que Cagali E Ele Confirmou Que Os Três Palhaços Trazidos Por Cagali Tinham Superado A Classe Lord Demônio Desperto Leon Pensou Que Os Anjos Do Lado De Fora Eram Apenas Chamar Dizes E Que Eles Poderiam Estar Fingindo Ser A Principal Força Do Inimigo E Quando Cagali E Os Outros Invadiram A Barreira Os Anjos Já Haviam Terminado Seus Papel Em Outras Palavras Isso Significava Que Cagali Tem Absoluta Confiança De Que Ela Pode Derrotar Leon E Seus Subordinados Depois Ele Disse Que Não Há Necessidade Nenhuma De Se Lembrar Deles Afinal Nenhum Deles Não Tem Mais Um Futuro Ele Anunciou Isso E Então A Luta Começou Da Retaguarda De Laplace A Cavaleira Vermelha Fran Que Se Aproximava Enquanto Reprimia Sua Presença Atacou Com Seu Ataque Mortal Um Golpe Do Ponto Cego De Laplace Com Uma Espada Em Chamas Era Impossível Para O Inimigo Escapar Do Ataque Evitou Facilmente Sem Se Se Virar A Habilidade De Fran Foi Melhorada Grandemente Ela Sentiu Como Se Ela Estivesse Atingido O Pico Como Uma Espada Mágica Ela Obteve A Capacidade Igual Aos Antigos Lordes Demônios No Entanto Laplace Via Completamente Seus Ataques É Como Se Ela Estivesse Além De Seu Alcance Ela Perguntou Como Ele Via Seus Ataques Ele Respondeu O Movimento Dos Olhos O Fluxo Da Aura A Flutuação Dos Sentimentos Todos Estão Reunidos Em Um Ponto É Como Se Ela Estivesse Lhe Dizendo Onde Ela Vai Mirar Em Seguida Os Movimentos De Fran Não São Algo Que Alguém Possa Ler Facilmente Mas Laplace Podia Ler Os Movimentos De Fran Claramente Isso É Por Causa Da Diferença Na Capacidade Ao Mesmo Tempo Em Que Fran Lutou Contra Laplace Futime Também Se Moveu Ele Estalou Os Dedos E Vários Cavaleiros Que O Atacaram Foram Suspensos No Ar Ele Estalou Os Dedos Novamente E Os Corpos Dos Cavaleiros No Ar Começaram A Inchar E Explodirem Claudio Rangeu Os Dentes De Raiva A Força Do Inimigo Parecia Ser Maior Do Que Ele Pensava Entre As Quatro Pessoas Incluindo Claudio Yaurosi Fran Foi Quem Tinha O Maior Poder De Luta No Entanto Ela Foi Incapaz De Dar Um Único Golpe Em Laplace E Os Cavaleiros Eram Inúteis Contra Futime Claudio Julgou Que Ele Yaurosi Não Tinha Apoiar Fran Agora As Pessoas Restantes Eram Apenas Leon E Cagale Uma Atmosfera Sombria Pairou No ar A Tensão Aumentou Entre As Duas Pessoas Quanto A Claudio E A Orose Que Haviam Entrado Na Briga Claudio Começou A A Apoyar Fran E A Orose Foi Em Direção A Futime E Te Ficou Para Trás Sozinha Mas Dois Cavaleiros A Bloquearam Os Dois Eram A Cavaleira Amarela Kizina E A Cavaleira Branca Maetel Como Cada Grupo Encontrou Seu Oponente Uma Intensa Batalha Começou E E Essa Foi A Sétima Parte Do Resumo Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até O Próximo Víde Aqui No Canal